O nosso curso de Excel hoje também é um curso de matemática, pois ele vai tratar da função média interna. Essa função média interna quase ninguém usa no Excel, mas ela é bastante interessante, porque ela é uma função matemática que é utilizada em situações especiais em que precisamos tirar uma média. Por exemplo, para os casos de jurados de escola de samba, vamos supor que uma determinada escola em um quesito possua quatro notas de quatro jurados distintos. Então, a gente coloca essas notas em ordem ascendente, ou seja, da menor para a maior, e retiramos as duas notas. A pior nota, vamos supor, e a maior nota, perfeito? Mesmo que ele tenha tirado, por exemplo, nota 7, 8, 2, duas notas 10, aí tira o 7 e uma das notas 10, perfeito? Então, é a chamada média interna, que retira algo dos extremos, ordenada, dada que a amostra foi ordenada, e depois faz a média com o restante, perfeito? No nosso caso, nós tiramos duas, e ficamos com duas, então tiramos a média das duas restantes. Vamos então ao conceito no Excel. Essa função, média interna, retorna a média do interior de um conjunto de dados. A média interna calcula a média obtida excluindo-se uma porcentagem dos pontos de dados, das pontas, superior e inferior, de um conjunto de dados. Você pode usar essa função quando quiser excluir dados externos da sua análise, né? Então, aqui é um tutorial do Excel que explica como usar, como é o conceito da função média interna. Vamos então continuar aqui, né? A sintaxe, como é que ela é feita? A gente coloca o símbolo de igual, média ponto interna, abre parênteses, a matriz da porcentagem, né? Que a gente coloca. Vamos ver o que é isso. A matriz é a matriz do intervalo de valores a se calcular a média da expressão dos desvios, perfeito? Então, é exatamente o conjunto de dados. Toda a matriz, certo? E a porcentagem é o número fracionário de ponto de dados a ser excluído em cálculo. Por exemplo, se a porcentagem foi igual a 0 por 1 por 2, serão arrumados 4 pontos no conjunto de dados de 20 pontos. Ou seja, 20% de 20. 20% de 20 dá 4, então ele vai excluir 4 dados, perfeito? 2 na parte superior e 2 na parte inferior do conjunto. Continuando aqui. Se a porcentagem foi menor que 0 ou a porcentagem mal que 1, a média interna retornará o valor de erro de número, ele não calcula. A média interna arredonda o número de pontos de dados excluídos para menos até o número mais próximo de 2. Se a porcentagem é igual a 0,1, 10 por 130 pontos de dados será igual a 3 pontos. Perfeito? Mas aí ele vai fazer o arredondamento, vai verificar se coloca no começo ou no final. Então, para fim de simetria, a média interna exclui o único valor das partes superiores e inferiores do conjunto de dados. Ou seja, se ele vai excluir 3 dados, ele tira 1 da parte inferior ou 1 da parte superior, né? Porque 3 é um número ímpar. Perfeito? Então, em vista disso, vamos aqui a um exemplo prático. Nós temos aqui um conjunto de dados desordenados. Ou seja, não estão em rol, não estão em uma sequência ascendente. Perfeito? E a descrição é a seguinte. A média do interior do conjunto de dados é acima com 20% excluído do cálculo. Então, nós temos que calcular com exclusão de 20%. Perfeito? Nós temos aqui 10 dados. Então, ele vai excluir 2. Um na parte inferior, outro na parte superior. Vamos à fórmula. Igual. Média. Ponto. Aqui a gente após escolher um interno. Espole. Abre parênteses. Então, os dados a gente marca. Bota a ponta e vírgula aqui e coloca 20%. Vamos colocar aqui um erro intencional. 20%. Fecha parênteses. Ele não fez, porque ele não aceita 20%. Ele tem que ser na forma fracionária. 20 dividido por 100, que é 0,2. 0,2. Ele calculou 3,875. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses mesmos dados aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. E vamos ordená-los. Do menor para o maior. Então, dados no Excel aqui. Classificar. Não vou expandir a seleção. Vou continuar com a seleção atual. Eu só quero essa polêmica. E classificar. Eu vou classificar por dados valores do menor para o maior. Ok. Ele já fez aqui. Se a gente retirar o primeiro, né? Que ele tirou 20%, né? Foram 2. Se eu tirar o primeiro e vamos tirar o último. Perfeito? Vou ficar com esses 8 aqui. Vamos calcular a média, então, dos 8. Média. A extensão média. Só média. Rápido parênteses. Vamos marcar do 2 até o 6, excluindo o 1 e o 7. Fechamos parênteses. Vamos verificar o resultado. 3,875. Mesmo resultado aqui de cima. Perfeito? Obrigado pela atenção. Continuamos prestigiar. Avaliar nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.